É só me ligar para ela, eu vou estar em casa Eu não sei... Não fiquei... Eu ainda vi tudo no meu corpo Eu aqui tenho um trabalho Ela não vai... Ela, ela vai me... Ela vai me... Ela vai me... Ela vai me... Ela vai me acontecer Ela vai me acontecer e me vai acontecer Ela vai ser uma paquitação e assigura aqui em casa Até porque... Eu não vou fazer a mena, eu vou ficar me sorriso Eu vou levar ela para você que eu vou entrar na porra Vou... Me vai se contar aqui É uma maneira de fazer um pouquinho de corso Pedimos que ela descartou a quilômetros de chão Ela mata, põe em asmi a profeta, a física, a música, a dor de minha vez de anos agora Apesar que esteja, o quilômetro também está no trabalho E é fácil para ela discutir como ela achar que ela é mulher grande Ela façou como mulher grande dentro de casa dos milagros Só este mês, eu não tenho ninguém para cuidar de minha vida, eu fiquei aqui 4 anos, eu vou levar ele e ficar lá com você. Estar lá com o que vai me ver, eu não tenho ninguém para cuidar, eu não tenho ninguém para conselhar, eu estou sozinho. É qualquer quatro, eu não sou queser comigo, enquanto eu youthonken em um camão e que voiam. Então, por toda a gente queita que sumiu a família, troca L анゴ, os filhosaca, mas para eu�� a casa que vocês vãoиваем, meu irmão Ela deve ser contigo, amiga da contigo. Eu quem uliciama ela invaria a fila, ela invaria a fila, a fila começa com as filhas e na ilha deочки e famílias. E o que eu queria todo mundo fazer, eu quero dizer que eles estão porquês. Apenas uma maneira boa, se possível, e não pode ser tão difícil de explicar os meus filhos. Visita lá nós, e oferece-nos ao menos um e-mail. Nunca fique para o momento que faça que ninguém acesse da história. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem diferença. Quando você estava com os seus famílias, quer ir na minha casa, vai querer discutir na minha casa, discutir na minha casa, faz uma opinião que eu não faço. É o que você queria. É o que a senhora queria. Eu não faço dificuldades mais. Eu não tenho nada de convidar a gente mais. Eu estou fazendo problemas de separação Eu não preciso Com a minha três pessoas, já tinha a minha casa. Com a minha, a minha tem que fazer mais nada. Chega. Ok, eu vou tomar até hoje. É uma coisa que você pode fazer no meu. Você me conta bem. Eu vou contar nada. Eu vou tomar. Já estão parados 4 anos. Procure. 4 anos. Tchau. Tchau. Tchau.